Livre com safadão Agora eu vou ter que desligar O som tá meio alto e não tá dando pra entender Só que não vai sofrer, não vai chorar Queira me desculpar, mas segue um ódio pra você Eu tô livrinho na balada e ninguém me segura E disse é zap, 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 espira, pira, pira, pira Loucura, loucura Eu tô livrinho na balada e ninguém me segura É zap, 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 espira, pira, pira, pira Loucura, loucura A solidão tá no modo avião Aqui não bate não, aqui não bate não Nosso lance acabou e a missão é farrear Não sei quem jogou água, mas o rodo eu vou passar Agora eu vou ter que desligar O som tá meio alto e não tá dando pra entender Só que não vai sofrer, não vai chorar Queira me desculpar, mas segue um ódio pra você Eu tô livrinho na balada e ninguém me segura E disse é zap, 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 espira, pira, pira, pira Loucura, loucura Eu tô livrinho na balada e ninguém me segura E disse é zap, 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 espira, pira, pira, pira Loucura, loucura A solidão tá no modo avião Aqui não bate não, aqui não bate não Nosso lance acabou e a missão é farrear Não sei quem jogou água, mas o rodo eu vou passar Agora eu vou ter que desligar O som tá meio alto e não tá dando pra entender Só que não vai sofrer, não vai chorar Queira me desculpar, mas segue um ódio pra você Eu tô livrinho na balada e ninguém me segura E disse é zap, 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 espira, pira, pira, pira Loucura, loucura Eu tô livrinho na balada e ninguém me segura E disse é zap, 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 espira, pira, pira, pira Loucura, loucura É zap, zap, zap Loucura, loucura Eu disse é zap, zap, zap Loucura, loucura